Ah, o meu amigo aqui trocou a Sercontel por uma outra operadora na primeira promoçãozinha que viu. Fale grátis. Eu avisei, é furada. Mas ele foi lá e pá, trocou. Passou o período da promoção e não era nada daquilo que ele esperava. Mas fala aí, se deixasse você trocava até mesmo o próprio nome, né não, Mané? Já falei que é Manuel, Giba. Ma-nu-el. Sercontel. Nada para trocar. Sercontel.